Olá, cheguei! Olha aqui, eu de novo com você pra gente falar muito sobre estética de resultados, tratamentos faciais e corporais que vão melhorar não só os seus contornos, mas também a sua vida, sua autoestima. E no programa de hoje, pra você ter uma ideia, teremos várias entrevistas muito interessantes, como com Luciano Lopes falando sobre atividade física, doutora Karen Morejon falando sobre a importância das vacinas antes de você viajar e também sobre exames genéticos que melhora e muito a sua qualidade de vida. A gente começa o programa de hoje falando sobre saúde e como o mapeamento genético pode trazer benefícios a você. Ficou curiosa? Então acompanha essa entrevista com a nutricionista Caroline Furtado. A gente sempre está em busca, claro, de um tratamento cada vez mais personalizado. Caroline, me explica o que é o painel genômico FIT. O painel genômico FIT é um exame muito interessante e muito poderoso. Por quê? Ele vai através de uma amostra de saliva de um paciente até o DNA daquela pessoa, né? E através desse teste a gente consegue verificar quais as melhores condições, tanto na alimentação como na atividade física, como até em tratamentos estéticos, pra conseguir que o paciente chegue até o seu objetivo. Como que isso seria possível, Carol? Esse teste é possível porque ele analisa 145 marcadores genéticos que vão denunciar e trazer pra nós um manual daquele paciente, daquela pessoa, né? Que diz sobre as necessidades nutricionais, sobre vitaminas, sobre as condições mais propícias pra que aquela pessoa consiga cuidar de sua saúde, né? Que legal isso. Pois é, isso é super importante, né, Carol? Porque cada vez as pessoas querem mais, se cuidar e ter os parâmetros comparativos também, né? O porquê fazer cada coisa. Quais são os principais benefícios desse exame? Os principais benefícios são, acima de tudo, pro paciente conseguir chegar até o seu objetivo. O profissional de saúde, principalmente o nutricionista, com esse exame em mãos, ele consegue direcionar cada vez mais a dieta daquele paciente. O educador físico consegue direcionar cada vez mais o tipo de treinamento que ele precisa para atingir o seu objetivo. Seja ele ganho de massa muscular, perda de gordura ou até os dois. Mas, pra esclarecer melhor, mais aprofundamente dentro do exame, quais são os nutrientes que ele realmente analisa que possibilita que a gente faça isso? Ele analisa a sua necessidade em ingerir carboidratos, proteínas, lipídios, analisa a sua necessidade maior ou não de vitaminas, né, vitamina A, vitamina do complexo B, vitamina C, D, E, né, e ainda o ácido fólico. E todos esses nutrientes, uma vez que você chega nesse exame, você como uma profissional nutricionista especializada na área esportiva, você vê isso como muito importante, de ter o conhecimento do profissional, obter esse conhecimento para poder participar ao seu cliente? Sim, é muito importante. Por quê? Nós temos estudos científicos que embasam a dieta para uma específica pessoa, seja ela inserida na atividade física, como seja ela atleta, esportista em geral. Certo. E o que, por que que é necessário? Ele delimita não só esses nutrientes, ele é bem detalhista quanto a quantidades, né, percentuais desses nutrientes, né, das proteínas, lipídios e carboidratos, determina os minerais e também determina os treinamentos que a pessoa precisa fazer. Então, ele, com o teste na mão, o profissional consegue encurtar, né, o tempo, né, e por que não melhorar as condições de saúde daquela pessoa para que ela consiga atingir os seus objetivos. Que legal! E hoje em dia também a gente está preocupada com a questão da obesidade. Esse exame, ele detecta essa tendência genética à obesidade ou não? Sim, ele detecta. Ele utiliza de vários detectores para dizer, por exemplo, se as pessoas têm a predisposição genética a ser obesa, a acumular a gordura, né, porque muitas pessoas pensam, será que eu tenho, né, será que eu tenho essa predisposição? E ficam até limitadas achando que não conseguem chegar no peso ideal, que não conseguem ter o corpo que elas desejam, né, então ele ajuda a tirar esse mito. É, porque muitas das vezes a gente acha que a nossa alimentação, só pelo fato de ter uma alimentação errada e uma inatividade, que a gente acaba, claro, acumulando peso, mas muitas das vezes também você pode ter essa predisposição genética, né, Carol? É isso que o exame vai detectar também. Com certeza. E a obesidade também, ela é causa de muitas doenças, né? É predisposição para muitas doenças. O teste analisa também se a pessoa tem a tendência a ter triglicérides alto, colesterol alto, né? Todas aquelas questões da síndrome metabólica. Exatamente. Poxa, muito legal, né, Carol? É a medicina realmente a favor da nossa saúde e nosso bem-estar. Cada vez mais tentando oferecer a você um tratamento personalizado, encurtando esse tempo para você atingir os seus objetivos. Olha só que legal. Incrível, né, como um exame genético pode trazer benefícios para a gente. Pode ajudar, inclusive, nesse processo de emagrecimento. Agora, a notícia melhor ainda é que um exame como esse, se está ao seu alcance, tem disponível nas unidades Fisioforma. Basta você pedir informações, basta você procurar qualquer uma de nossas unidades, que você pode, sim, fazer esse mapeamento genético. Bom, já que a gente já tocou nesse assunto de emagrecimento, o Fisioforma fez novos protocolos esse ano, inclusive, para a obesidade. Quem conta para a gente é a doutora Thaisa. Independentemente de ser homem ou mulher, nós temos alguns fatores genéticos e hereditários que podem predispor algumas pessoas a desenvolver a obesidade. Mas aqui na Fisioforma existe um protocolo de tratamento específico que vai te ajudar a emagrecer. Ele promove uma desintoxicação do metabolismo. Consequentemente, o nosso corpo, ele começa a eliminar e consumir os principais reservatórios de gordura, melhorando e diminuindo todas as medidas do seu corpo, desde a região do pescoço até a região da panturrilha. Existem também equipamentos que, através da eletroestibulação, promovem também essa aceleração do seu organismo. Mas, para ajudar em todo esse processo, a Fisioforma disponibiliza o acompanhamento nutricional personalizado, onde você vai fazer um exame, que é o exame de bioimpedância, que, de fato, vai mostrar o seu percentual de gordura e o que realmente você tem que reduzir de peso. Dessa forma, juntando o acompanhamento nutricional mais o tratamento estético específico, você vai conseguir emagrecer, mas, principalmente, você vai estar cuidando da sua saúde. Tem que acreditar. Eu acho que nós temos que investir em nós mesmos. Eu acho que a gente abre muito mão pelo filho, abre muito mão pelo marido. Então, a gente tem que acreditar em nós e investir. A gente tem que investir, abrir tempo para a gente, entendeu? E acreditar que realmente dá resultado. Vale a pena dar resultado. Com a nossa autoestima, ele vai levar muita coisa melhor na nossa vida. Muito, muito, muito. Vale muito a pena. Muito bom, não é? E olha que bacana. Dia dos Pais está chegando. Claro que a Fisioforma pensou no seu paizão e criou aí um protocolo especial para ele. É um protocolo específico para emagrecimento. Então, ao mesmo tempo que você vai devolver ele de boa forma, vai também cuidar da saúde, porque isso está relacionado, hein? Que tal ver o papai aí bonitão e com a saúde em dia? Pois é, é só você chegar na Fisioforma, adquirir o seu Vale Gift, esse cartãozinho, você coloca lá o presente que você quer dar a ele, o nome do tratamento e ele vem fazer a sessão. Se você preferir, pode ligar em qualquer uma de nossas unidades e a gente dá uma consulta para ele. Eu sei que ele vai amar esse presente. Por muitos e muitos anos, nós sofremos aí com a depilação feita através da lâmina ou da famosa cera. Com o tempo, tudo foi evoluindo, tudo foi progredindo e aí se inventou a luz intensa pulsada. Essa tecnologia democratizou a depilação, podendo ser realizada em qualquer tom de pele, pele negra, morena, branca. Você pode fazer esse tipo de procedimento com mais segurança e pode ser realizada em qualquer época do ano. Dessa forma, até os homens começaram a aderir a esse tipo de procedimento, se livrando aí dos pelos da barba, costas, pernas, de uma forma muito precisa e rápida. A grande vantagem também da luz intensa pulsada é que ela é capaz de, ao mesmo tempo que elimina seus pelos, tratar da região, deixando-a mais clara, foto rejuvenescida e combatendo aqueles problemas da foliculite. Então, tanto você homem quanto você mulher que se sente incomodado com os pelos, está aí uma boa dica para você se livrar desse problema que tanto te incomoda. Uma vida saudável pede autoconhecimento. Por meio do painel genômico, é possível obter informações importantes para o seu bem-estar físico e mental. Basta uma amostra de saliva para que esse exame genético aponte-se à predisposição à obesidade, o melhor tipo de dieta, melhores exercícios físicos, deficiências de vitaminas, entre outras respostas, para que você viva mais e melhor. É o Laboratório Bionuclear, utilizando os avanços da medicina em prol do seu equilíbrio. Viajar é muito bom, mas para que você tenha dias felizes e tranquilos, é bom você se instruir e também se prevenir. Sabe do que eu estou falando? De estar em dia com as suas vacinas e até mesmo procurar saber qual vacina que esse local e de destino que você vai exige, aconselha que você tome antes. Mas eu não vou te contar mais, não. A gente vai entender tudinho nesse bate-papo com a infectologista doutora Karen Morejón. Pois é, doutora Karen, a gente quer viajar, mas principalmente viajar com segurança. E o que a gente precisa fazer antes de viajar? Qual que é a recomendação para os pacientes, se é que a gente pode dizer assim, do nosso país? Isso, Luciana, isso é muito importante pelo seguinte motivo. Vários pacientes viajam, várias pessoas viajam e adoecem durante a viagem. E isso acaba com todo aquele planejamento, investimento financeiro, emocional e tudo isso. E alguns pacientes adoecem quando voltam dessa viagem, que é um outro problema também. Então, a nossa recomendação é, antes de você fazer uma viagem, em especial para locais que você sabe que tem algum risco de saúde, que eu vou te citar, que se procure um especialista nessa área para que se faça um planejamento dessa viagem, junto pensando nesses riscos que podem ocorrer. Que tipo de médico, primeiro, as pessoas devem procurar? Essa linha de trabalho, hoje, aqui no Brasil, ela fica linkada à infectologia. Certo. Então, e não são todas as, assim, todas as cidades que têm esse serviço. Aqui em Ribeirão Preto, a gente tem, e tem funcionado muito bem. Em outras cidades também, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, e funciona bem. E o que que consiste isso, né? Você faz uma avaliação pré-viagem desse paciente. Desde a sua parte odontológica, que muitas vezes a gente pensa pouco, né? Esquece, né? Esquece disso. É verdade. Só lembra do dente quando dói, né? Só quando dói. E, às vezes, dói no meio de uma viagem. Pois é. Estraga a viagem, né? Então, são vários detalhes que a gente costuma ver. Desde a hipertensão, dos medicamentos que usa, o diabético e que ele usa, insulina, onde leva, como pode levar, acondicionamento desses medicamentos. É. Então, tudo isso é contemplado, né? Receituário também, porque muitas vezes não pode, né, doutora? Carregar esses medicamentos, né? Isso é extremamente importante. As pessoas esquecem, né? Ter toda a receita. E em alguns países, a gente leva receita traduzida, né? É. Relatório médico em inglês ou espanhol, dependendo do caso, né? Para que esse paciente não tenha intercorrência nesse sentido. E como que a gente fica sabendo quais são os países ou estados, até mesmo, do nosso Brasil, que a gente possa saber que, olha, se eu vou para tal lugar, o que eu tenho que fazer? Como eu devo proceder? Existem, assim, alguns países e estados que são de mais riscos e a gente tem... Um continente emblemático para a gente é o africano, né? Ah, é. Onde tem, a gente lembra, entre outras doenças, malária, né? Então, vários dos nossos pacientes que se dirigem a esse local precisam fazer profilaxia para não terem malária. Ou, pelo menos, para diminuir essa chance, né? Quanto tempo antes? Que também não é de última hora, né? Esse é um ponto crucial. Esse é um ponto crucial, Luciana. Infelizmente, a gente pega vários pacientes, assim, dois, três dias antes deles irem viajar. E a orientação é que, pelo menos, 30 dias antes, para que se possa fazer toda a avaliação correta, todo esquema vacinal quando indicado para algumas doenças e que se possa fazer profilaxia de malária quando indicado também. Lembrando que, por exemplo, alguns países, o nosso paciente precisa ir com toda a vacina praticamente completa. Alguns exigem vacina de meningite, outros febre amarela. Então, isso a gente precisa planejar. Eu te cortei. Além da África, quais são os outros? Ah, enfim. Vários países. Dentro aqui do nosso país, por exemplo, né? Se você vai para algum estado onde tem surto de sarampo, por exemplo, alguma cidade, então você tem que saber que tem isso, né? Que está acontecendo essa doença para você fazer a vacinação. Febre amarela mesmo. Vários estados têm risco, né? Então, a gente orienta. Quer ver outro ponto? Paciente que vai pescar, né? Muitos homens gostam de pescar. Então, eles vão para a pescaria, né? Sem vacinação, sem planejamento e voltam doentes. E salve-se quem puder, né? Salve-se quem puder. E a gente vê muito. A gente tem a oportunidade de acompanhar vários pacientes que eles voltam, né? Com várias doenças. Malária, outras infecções parasitárias também, inerentes a essas áreas, né? Mas aí, vários países da Ásia mesmo, né? Quando os pacientes vão para lá, para o Nepal, vão para a Índia, a gente tem que planejar toda a vacinação. E é interessante que, por exemplo, algumas doenças, elas ocorrem que são países grandes, né? Então, aqui no nosso país. Então, lá no norte é um tipo de abordagem. Quando vai para o sul, é outro tipo de abordagem. Tem paciente que fica com medo. Poxa, mas então, eu não vou viajar mais porque você está falando tanta coisa, né? Mas o objetivo não é assustar, é alertar o paciente, né? Doutora Karen, muito obrigada pela sua participação, viu? Então, fica a dica aí para você. Se cuide, pelo menos 30 dias antes, procure o seu médico. Fisioforma é estética de resultados. Então, você sabe, na hora de cuidar de você, cuidar da sua pele, do seu rosto, de fazer um tratamento para rejuvenescimento, por exemplo. O lugar ideal, é claro que é na Fisioforma. Por quê? Além de equipamentos da mais alta tecnologia, a gente tem profissionais também altamente capacitadas, que sabem realmente o que estão fazendo e vão cuidar de você com todo o carinho e toda a atenção para que você obtenha, sim, os melhores resultados e melhore a sua qualidade de vida, a sua autoestima. Doutora Renata, vem aí com uma super dica para você, que é ficar com uma aparência linda e saudável. Essa época do ano é a região do rosto é uma região onde as pessoas procuram se cuidar. O clima está mais fresco, o sol está mais brando. Temos várias tecnologias aqui na clínica que podem ser feitas em qualquer época do ano. Inclusive, uma tecnologia nova, inovadora, super rápida, eficaz, bem prática de fazer, como o equipamento Utera, que ele é um ultrassom microfocado, que ele age no esmaz da musculatura facial, promovendo, assim, um lift imediato facial, dando mais tonicidade e elasticidade à sua pele. Esse equipamento pode ser feito na região do pescoço e toda a face. É um equipamento super rápido, seguro e que tem um efeito duradouro. Então, para toda mulher que quer ficar bonita, que está cada vez mais jovem, para levantar a autoestima, eu recomendo vir para cá, deixo meu recado de quem já fez, de quem gostou, de quem está muito, muito, muito feliz e realizado. venha fazer o seu tratamento personalizado na fisioforma com o nosso método fisioforma de resultados. É muito simples, basta você ligar na unidade mais próxima, você agendar a sua consulta e começar. Toda hora é hora, toda estação do ano, vale a pena você ficar linda e com aparência bem saudável, não é? na fisioforma você pode confiar. E eu estou aqui, olha, ao lado dos cosméticos, que são os cosméticos fisioforma que você pode ter aí na sua casa, estender essa qualidade até a sua casa. Bom demais? Vamos saber detalhes, então, com a doutora Luciana. Este é o sabonete facial fisioforma com água termal e vitamina E para recuperar a sua pele e melhorar a imunidade. Este é o sabonete corporal com esfoliante, arnica e calêndula que ao mesmo tempo que remove as células mortas, ele ajuda a tratar da foliculite e ativa a microcirculação. Este é o kit ultra firme, spray e gel que ajudam a drenar os excessos de líquidos, aliviam aquela pressão nas pernas, melhoram a circulação, combatem a celulite e a gordura localizada. É um ótimo coadjuvante para você ter na sua casa. É qualidade fisioforma para você, feita com muito carinho. Gostou? Você encontra todos esses produtos em todas as unidades fisioforma ou também na nossa loja virtual. Acesse aí www.fisioforma.com Atividade física é fundamental para o nosso contorno corporal também, é claro, e para manter a saúde em dia. Vamos saber o que mudou, o que evoluiu, como é que anda isso dentro das academias? Acompanhe esse gostoso bate-papo com o Luciano Lopes. Luciano, atualmente você percebe as pessoas mais preocupadas com a saúde, com mais qualidade de vida? Sim, nos últimos anos aumentou muito a procura por academia, tanto com parte estética, quanto com parte de saúde, né? As academias hoje estão direcionadas para pessoas que têm diabetes, hipertensão. então você está com a especialização mais nessa área de saúde também, né? E aí a academia virou um produto que é para todos. Antigamente você tinha pessoas na academia que buscava só ficar em forma, né? Só pessoas jovens. Hoje em dia na academia você já tem pessoas mais de idade, tem crianças, né? Então, assim, atingiu um público em geral e teve um aumento bem grande nesses últimos tempos. A gente sabe que tem moda para tudo, inclusive na academia. O que são esses exercícios funcionais, Luciano? Para que serve? Então, os exercícios funcionais na verdade eles estão na moda hoje, mas eles são da década de 80, né? Antigamente quando nem existia equipamentos tão sofisticados existiam os exercícios funcionais. Com o passar do tempo eles passaram a ser substituídos por máquinas mais evoluídas, né? Mas agora recentemente, principalmente com a entrada do CrossFit, o Core 360, que é uma atividade física também de funcional, estão resgatando aí a nossa década de 80 com um funcional um pouco mais moderno, né? Mas um tipo de treinamento que é o treinamento Fertilec, um treinamento europeu que já existia há bastante tempo. O que você acha que mais mudou dentro das academias ultimamente? O tratamento, os exercícios eles estão mais personalizados? Esse acompanhamento com o personal isso tudo é uma tendência realmente dentro das academias? De 98 pra cá a educação física foi regulamentada. Então, antes de 98 a gente tinha professores nas academias que não tinham formação nenhuma simplesmente sabiam montar um treino e às vezes montavam um treino pra diversas pessoas igual, né? Às vezes ia você lá uma jovem fazia um treinamento e chegava às vezes um senhor também que fazia a mesma coisa, né? O pessoal ainda não tinha uma especialização alguma coisa estudada pra atender diversos públicos. Hoje isso já não acontece mais. Você vai na academia a gente tem 3, 4 professores formados por horário onde os primeiros se passam uma avaliação física uma avaliação nutricional e cada um tem seu treino, né? Um garotinho de 10 anos tem o treininho dele uma moça mais jovem de 25, 30 anos tem o treino dela e a gente fala que a melhor idade acima dos 60 anos também tem o treininho dela na musculação, né? Que é muito indicado também acima dos 60 anos pra reverter o quadro de osteoporose que a musculação ela aumenta a massa óssea também não só a massa muscular. Na sua opinião, Luciano qual a importância de ter um bom acompanhamento de um bom profissional e de equipamentos de qualidade? Essa parte de sempre buscar um equipamento mais moderno um profissional mais qualificado isso aí tá focado principalmente com o resultado. Eu brinco que atividade física sem orientação ela é contraindicada porque às vezes você faz uma coisa que não vai te dar o resultado esperado, né? Eu brinco com o pessoal às vezes perde horas e horas numa esteira querendo perder a barriga e às vezes não é só aquele exercício que ela tinha que fazer, né? Acontece muito com o pessoal que às vezes caminha ao ar livre é muito bom pro resultado de qualidade de vida, né? De perda de peso também mas a pessoa quer eliminar aquela gordurinha localizada ou quer engrossar ou diminuir a perna aí ela precisa fazer coisas mais específicas mais direcionada, né? Vou te contar um segredo eu adoro receber os e-mails de vocês são recadinhos lindos são dúvidas sobre estética enfim escreva continue interagindo que a gente responde pra você aqui ou então a gente retorna o seu e-mail mas participe esteja sempre juntinho com a gente que isso faz toda a diferença viu? Olha, a pergunta selecionada hoje é da Augusta que é de Ribeirão Preto a dúvida dela é a seguinte minha filha vai se casar e eu gostaria de fazer algum tratamento facial que amenizasse rugas deixasse a minha pele mais firme e mais bonita gostaria de saber o que a fisioforma me oferece e quanto tempo antes do casamento eu preciso começar esse tratamento conta pra gente doutora Augusta o quanto antes você procurar ajuda melhor porque aí a gente vai ter tempo hábil para fazer um processo de rejuvenescimento que vai englobar o fortalecimento da sua musculatura a melhora da qualidade da pele combatendo a flacidez e principalmente a coloração da pele que vai melhorar aquela qualidade eliminando as manchas as rugas e aquele aspecto opaco e amarelado pode ficar tranquila que aqui na fisioforma nós temos incríveis tratamentos como laser fracionado a luz intensa pulsada SQ o pilho europeu pilho incombinado crystal clear o firme que fortalece a musculatura o que não faltam são tecnologias para deixar você com certeza com seu aspecto jovial e natural eu estou indo embora mas é claro que semana que vem estou de volta com um programa novinho recheado de informações para você quero agradecer as nossas parceiras a Branca Inverso Pamela Zanandrea a Morília e também a equipe do Salão Silhueta te espero um super beijo tchau tchau Tchau